Quando você quer casar, quando você quer se relacionar, como é que você faz? Você vai ficar com qualquer um ou você analisa, abre aspas, escolhe com quem você quer ficar? Você veste qualquer roupa? Sai ao encontro ou na paquera de qualquer jeito? Possivelmente não. Na sua vida profissional, você tem o mesmo comportamento que você teve na sua vida pessoal quando você quis ficar, namorar, noivar ou casar? Na sua vida profissional, você escolhe a roupa que você está saindo para você dar um match lá na sua empresa? Match com o seu corretor, com a tua equipe, com o teu cliente, tua postura, teu modelo mental, tuas conexões, teu relacionamento. Você está preparado para isso? Mas você se prepara como você se preparou para o primeiro beijo? Você precisa se preparar para dar o primeiro beijo como você fez na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Porque é vida. E existe hoje uma frase que é muito comum que diz o seguinte, por mais que esteja diminuindo, ainda é muito presente. Qualquer pessoa vira corretor. Vamos dizer se está certa ou errada. Mas olha para o seu redor agora e eu te faço uma pergunta. Qualquer corretor tem virado dono de imobiliária. Já reparou? Ou somente os bons corretores têm se tornado donos de imobiliárias. E eu lhe pergunto, uma pessoa que beija bem é um bom marido? Uma pessoa que tem um bom papo é um bom pai? Qualquer homem pode ser pai? Qualquer corretor pode ser dono de imobiliária? Analisa. Dono de imobiliária pode. Empresário pode? Porque é diferente. Dono de imobiliária é uma coisa, empresário é outra coisa. Corretor é uma coisa. Corretor é outra coisa. Eu estou provocando para você entender a tua realidade. Olhar para você. Não estou dizendo que você é o que eu estou falando não, tá? Nem estou falando que a minha verdade é absoluta ou que é a única verdade. Estou aqui para te provocar a olhar a mesma coisa sobre uma nova percepção. E entender que a vida imita a arte e que a arte imita a vida. Eu gosto muito dessa frase para exemplificar que não existe vida digital e vida off. Não existe vida pessoal e vida profissional. O que existe é vida. O que você é dentro da sua casa, você é na sua vida profissional. É um espelho. Não tem como você ser uma pessoa na vida pessoal e ser diferente na vida profissional. Tem. Mas é sustentável? É real? É verdade? É congruente? Analisa o seu negócio. Será que você não está alcançando o seu resultado por causa do mercado? Você vai insistir em dizer isso até quando? Você vai ver que por mais que a gente muitas vezes não deseja a fórmula mágica, a gente está doido atrás dela. Por quê? Você está me ouvindo. Talvez você está falando assim, nem tudo que o Guilherme fala tem sentido. Eu acredito que tenha. Os resultados estão me dizendo que eu não estou errado. Você pode anotar e começar a fazer amanhã. Ou insistir e deixar do jeito que está e dizer que o mercado está ruim. Só que lembre-se. No mercado que você acha que está ruim, tem muita gente vendendo. Ah, tem não, Guilherme. Todos os meus colegas não estão vendendo. Muda as suas amizades. Porque os meus amigos estão vendendo. As empresas mentoradas por mim estão vendendo. E crescendo ano a ano. Eu tenho um número? Eu não falo de forma aleatória. Mesmo porque eu estou falando de forma clara com você. Cuidado com o ambiente que você anda. Sucesso para você. Há exatamente um ano e sete meses atrás, participei do QR Class, sendo a minha porta de entrada na metodologia quebra-as-regras do mentor Guilherme Machado. E a partir de lá, não consegui mais viver sem a metodologia quebra-as-regras, sem a Matrix QR. A gente cresceu 300% nesse semestre em relação ao que a gente fazia há dois ou três anos atrás. Obrigado, Guilherme. Metodologia quebra-as-regras é tudo. Um abraço. Metodologia quebra-as-regras é tudo. O dia 31 de agosto de 2019 vai acontecer em São Paulo. QR Class Corretor. Eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer uma venda, tanto agora, se você quiser, o maior e único evento do mercado e do lugar do mundo com prática ao vivo. Quero ver você no QR Class.